E aí pessoal, beleza? Bebe aí, que doidão na área pra mais um vídeo E eu estou aqui no jogo incrível PK-XD, isso mesmo, e olha atrás de mim Quem tá assistindo esse vídeo aqui, já vai deixando o gostei Porque hoje eu vou adotar Isso mesmo, eu vou adotar um cachorro, um porco, um gato, eu ainda não sei Vamos escolher juntos, tá ligado? Porque o vídeo de hoje é isso Eu adotei o Pingo no PK-XD O meu cachorro da vida real É o meu pet, não é mesmo, mano? Então eu vou ter esse pet aqui no PK-XD E vocês vão me acompanhar Já vamos fazer a dancinha aqui, ó, da alegria Aqui, ó, é a dancinha da alegria, ó Vai, vai, dancinha da alegria Vou adotar o Pingo Vamos no Pet Shop, uou Isso mesmo, galera Olha que lindo esse Pet Shop Já tem um cachorro louco ali, ó, ali em cima Ó, esse daí, ó, tá vendo? Olha a lingona ali pra fora Ele deve tá com sede, deve ter corrido demais Os olhos dele tá tudo doido, ó Que top, galera Mano, eu tô achando incrível E eu tô gostando demais também Desses modelos que eles fizeram aqui, ó Uns modelinhos de decoração, ó Um bagulho que joga coisa pra fora E eu não tô entendendo nada Já vão mandar um oi aqui também, ó Oi, mano É isso aí, velho Oi pra rapaziada Que tá aqui no PKXD E também pra meninada Também, né Vamos chegar aqui Tem um robô Esse é um robô Que vai fazer com que eu adote um cachorro Ou será que ele só cuida? Eu não sei Eu tô aprendendo tudo aqui com vocês Eu não sei como é que faz Eu só sei Que tem aqui, ó Pet Dex É como se fosse a Pokédex Do Pokémon, velho Quando você tem um desses animaizinhos Que que será esses animais, hein? Eu acho que esse daqui deve ser um gato Eu acho que esse daqui Ah, deve ter vários Ah, deve ter vários estilos de gatos Vários estilos de cachorro Pet Pod? Que é isso, mano? Tá de sacanagem Dá pra ter um robô? Deixa eu ver, deixa eu ver, galera Deixa eu ver raro Ó Um amiguinho espera por você dentro do Pet Pod Um dia para abrir Comum Incomum E raro Ou seja Eu tenho a chance De vir qualquer um desses animais É isso Aprendi agora com vocês Vamos ver Ele tá na frente da minha casa Vai demorar um dia pra abrir Eu não sei como é que vai ser isso Então a gente vai ter que esperar Um dia pra poder Ter um cachorro Um gato Um porco Eu não sei o que que é, velho Que vai vir Então eu só vou conseguir Provavelmente Terminar esse vídeo Daqui um dia Não tem problema Fiquei sabendo agora Eu volto daqui um dia Ou a gente pode ficar Dando uma analisada aqui No Pet Shop Isso mesmo A gente pode procurar Alguma coisa nesse Pet Shop Eu não sei o que que vai ser ainda O meu gatinho Ou o meu porquinho Ou o meu cachorrinho Então não tem como Eu comprar alguma coisa, né? Deixa eu ver Pet Pod Super Que é isso? Você pode ter Um Pet Pod por vez Deixa eu ver Deixa eu ver Que que é isso Ah, entendi Entendi Ó Eu posso acelerar Vendo anúncios Então eu vou fazer isso Óbvio, né? Eu vou fazer um negócio desse Eu vou pegar Deixa eu ver Sair do PKXD Não Continuar Eu vou ficar vendo anúncio Pra poder abrir Esse meu Pet Pod Que tá lá na minha casa Que louco, né, velho? Eu vou fazer isso, galera Mas eu não vou deixar vocês verem, não Vou fazer um corte no vídeo Vou fazer um corte aqui E já volto Galera, eu vim aqui na frente da minha casa Pra ver como é que funciona esse negócio E eu já vi todos os anúncios Pra poder diminuir o tempo pra chocar, ó Mas é 11 horas o tempo que eu vou ter que esperar Porque não vai dar pra ficar clicando mais em anúncio Ajudou muito Mas aí eu pensei Mano Já que eu vou ter que esperar 11 horas Eu quero conhecer melhor esse negócio de pet Não é mesmo? E, ó Querendo ou não Querendo ou não A gente pode pegar qualquer tipo de pet Pode ser um porco Um gato Ó Tipo esses daqui, ó Que tão aqui na frente Tá vendo, ó Que tem esses daqui, ó Então Pode ser qualquer um deles, velho E eu também fiquei sabendo Enquanto isso Dei uma pesquisada Que dá pra gente subir o nível do nosso pet, cara Então vai dar pra gente fazer muita coisa Eu preciso aprender mais Tô aprendendo junto com vocês, ó Se liga Tem uns óculos bem maneiros aqui, ó Eu acho Eu vou querer esse Esse daqui, ó Pro meu pet O meu primeiro pet vai ter que ser esse óculos, ó Preto Porque esse daqui é aquele óculos do Turned off a rock Tá ligado? Tipo assim, ó Que é aquele negócio Pow! Isso aí mesmo Muito louco Tem esses emotes aqui Que eu amo de montão Será que tem emote do Ahn Dos pets também aqui no No PKXD? Ó Tem esses também É, esses chapéus Que acho que dá pra colocar nos pets Tem até o chapéu do Nemo Mano Não vai dar certo Se eu tiver um gato E colocar o chapéu do Nemo Que o gato vai querer ficar Mordendo o peixe toda hora Porque pra quem não sabe Gato ama comer peixe Velho Ama demais Ó Eu só fiquei em dúvida Galera Fiquei com muita dúvida Uma coisa Será Que se eu coloco O nome de Pingo Mesmo Se não vier cachorro Então Aí é isso Que eu tô em dúvida Né Ó Deixa eu ver se eu consigo falar agora Com esse robôzinho Agora que eu cheguei aqui Não, não dá Deixa eu entrar aqui Não deu pra fazer nada Vamos ver aqui ó O que dá pra fazer Aqui sai né Tinha mais alguma coisa Aqui dentro Deixa eu ver Deixa eu ver Vamos ter que analisar Conhecendo o pet Ah não É só essa porta Ó Isso daqui significa Que vai ter alguma coisa Então é uma área secreta Pessoal Vai ter alguma coisa por vir O que será que vai vir Dentro desse pet E eu não sei Mas uma coisa também eu sei Velho Essa coisa eu sei demais Eu sei disso ó Que eu não tenho nenhum pet Ou seja Eu não conheci nenhum pet ainda E vai ser difícil De ter todos Vai ser bem difícil Olha tanto de pet Que tem Gente É muito pet cara E vai dar pra gente ter Então um zoológico Dentro de casa Eu vou ter que fazer Uma sala então Lá da minha casa Pra eles Isso daí É isso Esse vídeo É pra gente ver Todas as possibilidades Ó Todas as possibilidades Todas Porque a gente tem que ser Bem esperto né Minha amor E ó A Aninha tá com um balão Ali de cachorro Como é que ela fez Pra pegar um balão Desse cachorro Será que é lá fora Calma lá Vamos sair Calma 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 Deixa eu ver Ah Aqui mesmo Boa Eu tenho balão A comemoração agora Tem que ser a comemoração Calma Dancinha da comemoração Ó Eu tenho um balão O balão tá na minha mão O balão Balão Eu danço só com uma mão Meu Deus Esse jogo é muito engraçado Velho Na moral E ó Deixa eu já explicar uma coisa Pra vocês Esse aqui É o robôzão É aqui que tem uma corrida E disseram Que aqui Dá pra eu correr Com meu pet Pra upar de nível E falaram também Que se eu entregar suco Galera Ali ó Esse lugar aqui Eu posso Entregar suco As pessoas estão com sede Eu vou aqui Pego Faço suco E daí Eu entrego as frutas Tá ligado Pra fazer o suco E ganhar o dinheiro Pro robôzinho Ó Se liga Eu ganho experiência Também com o meu pet E também Tem ali ó Lá longe Lá longe Tem uma nave espacial Tem a nave aqui ó Da pizza Isso mesmo Se eu entregar pizza Com o meu pet Eu vou fazer o que? O pau nível dele Ele vai ficar mais topper Da balada Que que é esse negócio aqui galera? Power up? Oh Eu não sei Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Que isso? Tô tentando Eu não sei Que que é isso? Power up Vocês sabem Que é isso pessoal? Ah Será que é por causa Do meu balão? Deixa eu tirar o balão Ah Meu balão fugiu Ó Vou atacar o balão Ó Perdi meu balão Vamos ver aqui ó Power up agora Deu certo Agora Eu vou ficar poderoso Pra mostrar pra vocês Quanto eu sou rápido E quanto eu pulo alto Meu Deus É muito louco isso Galera Na moral Eu preciso muito Muito Ter um pet aqui Deixa eu ver O que que dá mais pra fazer A gente precisa analisar Tudo aqui desse jogo Tudo Tudo Não podemos nos perder Não podemos nos perder Que Mano Será que dá pra clicar nesse negócio? Será que eu vou sair voando? Não dá Nós temos que fazer isso Sempre que a gente joga um jogo A gente tem que sair clicando em tudo pra aprender Tem que sair clicando em tudo Meu mano Deixa eu ver se tem alguém com cachorro Aqui ó Trovão Trovão Caraca Trovão Não me gostei Que que é isso? Mano É um gato? É um gato Mano Nossa Que gato doido isso aqui Cara Não é um gato não É uma mistura de gato Com alguma outra coisa A gente precisa descobrir os tipos de bicho que tem Nesse vídeo Jacaré Olha isso mano É uma bolinha Parece um slime Nossa velho Que da hora Muito da hora Vamos procurar mais galera Vamos procurar mais Que que é isso mesmo? Eu não lembro Esse daqui ó Vamos ver esse aqui ó Não vamos ver não Vamos focar nos animais Vamos focar nos animais Vamos procurar mais pessoal Mais 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 Vaquilhas Vaquilhas Vocês estão vendo Velho É muito incrível isso Eu amei também esse pet shop Eu espero que vocês tenham gostado Mano Porque quando eu fui fazer esse vídeo Eu não sabia que ia ter que esperar 24 horas Tá ligado? Então Quem gostou de verdade Quem quer que eu faça um vídeo abrindo esse negócio aqui ó Pra ver qual que vai ser o meu primeiro pet Deixa nos comentários Eu quero mano Faz um vídeo com o seu novo pet no PKXD Então ó Eu vou ali ó Dançar um pouquinho naquela pista de dança Que eu achei muito top E enquanto isso Vocês vão assistindo os outros vídeos do canal Beleza? Então galera Até a próxima Falou Valeu E foi E agora a dancinha Dancinha Vem embora É a dancinha É a dancinha É a dancinha É a dancinha Falou galera